E hoje, dia 31, último dia do ano, a gente começa a pensar sobre o que aconteceu, né? Em 2020, um ano tão diferente e difícil ao mesmo tempo. Ano que a gente se distanciou fisicamente, que um abraço, um aperto de mão ficou muito longe. A gente acaba fazendo uma retrospectiva. E nessa balança, a gente precisa colocar também as situações boas que aconteceu durante todo esse ano, né? Que a gente arrumou um jeitinho de fazer, de estar próximo. E é com o otimismo que precisamos olhar para frente e desejar que o ano novo, que está começando, seja de renovação, amor e empatia. Nós fomos às ruas ouvir o que os voto-poranguenses falaram, né? A respeito de 2020 e também as expectativas para o próximo ano. 2020 está acabando. E com a chegada de 2021, nasce a esperança de dias melhores. Em um ano, com tantas notícias ruins e mortes provocadas pela Covid-19, a torcida é por um ano novo diferente, cheio de esperanças. Principalmente após a chegada das vacinas contra o novo coronavírus. Para boa parte da população de voto-poranga, o ano não foi um dos melhores. Ah, esse ano 50%, porque a gente não pode trabalhar, tem um monte de coisas que está... Assim, não pode trabalhar, não pode sustentar uma casa, né, na verdade. Porque sem trabalho, sem salário, só não consegue fazer nada. Realmente está sendo difícil, né, para a gente. A gente tem que adaptar em relação à pandemia, né, em relação a fazer as compras também. A gente teve que cortar gasto, foi um ano bem difícil. Para mim, foi um ano, assim, eu acho que ruim, muito ruim para nós, assim, né. É, foi um ano muito difícil, né, com essa pandemia, né, muitos desemprego, né, falta de serviço, né. Uma pessoa muito, assim, foi mandada embora, né. Acho que essa pandemia, ela atrasou a vida de muita gente, né, esse ano de 2020. Eu espero que ano que vem melhore um pouco, né, essa pandemia vai embora e para a vida da gente voltar ao normal. Uma coisa é unânime. As pessoas estão otimistas e esperam um 2021 totalmente diferente, principalmente com muita saúde. Essa vacina, ela vem, ela vem agora no começo do ano e que se normaliza tudo certinho, para não acontecer o que aconteceu, né. E a gente está aí esperando um ano positivo. E que o ano que vem seja um ano frutífero, produtivo, não só para mim, mas para todo mundo. Hoje em dia mesmo é a saúde, né, que a gente mantém a saúde, porque está difícil. Os sonhos não podem parar, né. Com doença ou sem doença, a gente tem que ter expectativa, tem que ter sonhos. Porque senão não vai ter motivação para a gente viver. Então tem que ter sonhos. Sonhos de continuar a vida, trabalhando, primeiramente saúde, ter Deus na frente. E dia a dia, um dia após o outro. Não vamos ficar murmurando, lamentando, vamos viver o hoje. O amanhã não pertence a gente, não é verdade?